A maçã ajuda a controlar certas doenças como diabetes, melhora a digestão, contribuindo para o melhor aproveitamento dos nutrientes, e é indicada para quem deseja emagrecer, porque é rica em fibras e tem poucas calorias. Além disso, a maçã é rica em antioxidantes, água e vitaminas, e por isso a maçã tem os seguintes benefícios para a saúde. 2. Diminuição do colesterol ruim. Controle da diabetes, porque tem baixo índice glicêmico. Ajuda a emagrecer, porque tem poucas e tem água e fibras, que diminuem o apetite. Melhora a prisão de ventre, porque as fibras solúveis, desintoxicam o aparelho digestivo. . E vírgula aliviar as dores de gastrite, e cicatrizar úlceras gástricas, pois as fibras formam um gel que protege a mucosa do estômago. Uma forma fácil de consumir esta fruta, é comer a maçã na sua forma natural, adicionar a maçã na salada de frutas, ou fazer um suco. Veja uma boa receita em Suco de maçã para emagrecer.com utilizar a maçã, para aproveitar seus BNEF e acento agudo C e O S A maçã, é uma fruta muito nutritiva, que pode ser utilizada de variadas formas 2. Maçã cozida ou assada útil, principalmente em caso de problemas gastrointestinais como vômitos ou diarreia. A maçã crua com casca ajuda a diminuir o apetite, pois tem muitas fibras, e a regular o intestino a maçã crua sem casca indicado, para prender o intestino o suco de maçã ajuda a hidratar, regular o intestino preso, e diminuir o apetite, porque tem uma fibra chamada de pectina, que fica no estômago mais tempo aumentando a saciedade, maçã desidratada é ótima para as crianças, pois tem uma textura mais crocante, que pode ser usada como substituto da batata frita, por exemplo. Basta colocar a maçã no forno com temperatura baixa, cerca de 20 minutos até ficar crocante de chá de maçã e melhora a digestão e alivia a prisão de ventre. A casca da maçã também pode ser adicionada em chás menos saborosos, como chá de quebra pedra ou hipericão, para dar um sabor mais AGRDA acento agudo VL comer um maçã por dia no café da manhã, como sobremesa ou nos lanches, é uma ótima forma de aproveitar todos os seus benefícios, garantindo mais saúde. Uma maçã média tem aproximadamente 130 gramas e 74 calorias. Veja no vídeo a seguir o passo, a passo para fazer maçã desidratada em casa, de forma rápida e saudável. 2 pontos, informação nutricional da maçã, componentes, quantidade em 100 gramas de maçã com CASCANERGIA57CALORIASPROTEI, acento agudo NAS 0,2GGORDURAS 0,5GCARBOIDRATO13,4GFIBRAS 2,1, Vitamina A4,01, MAC, Vitamina E0,59, Vitamina C7,0,MGPOTA, acento agudo CSIO139,1, benefícios da maçã para PLE, os benefícios da maçã para a pele incluem diminuir as ruas e a flacidez da pele, porque a maçã é rica em antioxidantes, que vão combater o envelhecimento da pele. A maçã tem vitamina A e C que são antioxidantes, e vão ajudar a combater os radicais livres, que são formados pelo envelhecimento, poluição e má alimentação. A vitamina C vai também ajudar na produção de colagênio, que mantém a rigidez da pele. Conheça outro alimento com benefícios semelhantes em vantagens da pera para a saúde.